Eu te agradeço, meu Deus, por se lembrar de mim E pelo teu favor, é o que me faz crescer Eu vivo pela fé e não vacilo Eu não falo, eu não desligo Eu sou Deus, eu sou Deus Eu te agradeço, meu Deus, por se lembrar de mim E pelo teu favor, é o que me faz crescer Eu vivo pela fé e não vacilo Eu não falo, eu não desligo Eu sou Deus, eu sou Deus Eu sou Deus, eu sou Deus Eu sou Deus, eu sou Deus O que me faz crescer Eu te agradeço, meu Deus, por se lembrar de mim Eu sou Deus, eu não desligo Eu não falo, eu não falo Eu sou Deus, eu não falo Eu não falo, eu não falo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí